Visto que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, tendo aí a população estimada de 30 milhões de habitantes, com um salário mínimo para o funcionário público 4.691 meticais. Seria possível existir rico nesse pequeno troço de terra? Agora você vai conferir a lista de alguma das mulheres mais poderosas de Moçambique. Luisa Dias Diogo é a dama de ferro de Moçambique, uma das mulheres mais poderosas do mundo, segundo a revista Forbes, e em 1986 foi nomeada a Diretora Nacional do Orçamento do Estado e em 1990, depois de ter o seu mestrado, juntou-se ao quadro Banco Mundial e foi Ministra do Plano e Finanças de 1999 a 2005, do Governo de Moçambique. A partir de fevereiro de 2004, com a demissão do então Primeiro Ministro, Pasqual Mbim, acumulou aquela pasta com a Primeira Ministra e foi exonerada junto com todos os governos em janeiro de 2005. Na sequência das eleições gerais de dezembro de 2004, em fevereiro de 2005, foi nomeada aí de novo Primeira Ministra pelo Presidente Armando Emílio Guepuzzi. A ex-ministra da Educação e Cultura tem mérito reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho na defesa dos direitos da criança e seu prestígio na área internacional e no mesmo corredor da ONU e por demais reconhecimentos. Também é visível o trabalho da sua Fundação para o Desenvolvimento da Sociedade em Causa e Realizações Sociais e em 1990 foi nomeada pelo secretário-geral das Organizações das Nações Unidas para o estudo do impacto do conflito armado na infância. Como reconhecimento do seu trabalho, recebeu a medalha das Nações Unidas em 1995, graças a Machel já trabalhou aí para várias organizações internacionais, entre elas o Fórum Mulher Africana Educadora, o Fórum Liderança Africana e Grupo Internacional para a Crise. E ela atualmente é presidente do fundo do Board Chief Global Alliance for Baní e Munait e membro do Conselho de Direção da Universidade de Capitão e faz parte do mecanismo africano de revisão de bares. Maria de Lourdes Mutola é o maior símbolo do orgulho moçambicano no mundo do desporto. Ela detém um recorde aí do mundo dos mil metros em pista coberta e em pista aberta. Recorde africano dos mil metros em pista aberta. Recorde africano dos 800 metros em pista aberta. E em 1995, consagrou-se a vencedora do grande prêmio da IAAF, Federação Internacional de Atletismo Amador e três vezes campeã africana e duas vezes no campeonato dos Jogos africanos. E em 2000 foi eleita aí para tomar parte da Comissão de Atletistas do Comitê Olímpico Internacional e é a dona da Fundação Lourdes Mutola. É isso minha e sincera desculpa por não ter mostrado aí o determinado valor ou a fortuna que essas mulheres têm. Elas preferem manter isso no anonimato. Até algumas ações de empresas elas preferem manter no anonimato para evitar sequestros aí e nos perseguirem. Então para evitar isso elas acabam se preservando de alguma forma ali evitando com que as pessoas não conheçam a fortuna dessas pessoas. Então obrigado por terem assistido até aqui. Quem assistiu até aqui agradeço bastante. Deixe seu like, inscreva-se no canal que Deus vos abençoe, ilumine o vosso caminho. Felicidade e Pai no coração e dê-me sugestão de vídeos que eu possa trazer aqui no canal.